Presidente, o PPS vai votar a favor das duas moções e aqui nós não estamos tratando evidentemente de autodeterminação dos povos, nós estamos tratando daquilo que está no artigo 4º da Constituição Brasileira, inciso 2º, que o Brasil propugna pela defesa dos direitos humanos, independente de onde eles sejam. E a moção que vai ser votada aqui não é a moção do deputado Bolsonaro, nós não devemos julgar, evidentemente, uma proposta aprovada por esse Congresso, se for apresentada por um deputado X ou Y, é a moção em si que nós estamos votando. Nesse instante, dar apoio aos prisioneiros cubanos é importante, como é importante dar apoio, como vai ser colocado depois aqui, a questão de Cuba em relação ao embargo e até a base de Guantanamo. Nós vamos votar a favor das duas moções e encaminhamos sim a essa primeira moção.